Olá, meus consagrados, aqui é o Eto Empire e estamos retomando a narração do democracia, o deus que falhou do ropa. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo e, cara, se possível, se tiver condições, faça uma contribuição pro canal. Um realito, cinco realitos já ajuda pra caramba. Não precisa ser muito, cara. Contribui com o que dá. Vamos para a leitura. Capítulo 10 Sobre o conservadorismo e o libertarianismo 1. Deixem-me começar analisando dois sentidos possíveis do termo conservador. O primeiro significado é imputar a característica de conservador a alguém que normalmente apoia o status quo, isto é, a uma pessoa que deseja conservar as leis, as regras, as regulações e os códigos morais e comportamentais que existem em um determinado ponto no tempo. Em virtude de diferentes leis, regras e instituições políticas existirem em tempos diferentes e ou em locais diferentes, aquilo que um conservador apoia varia do lugar e do tempo, modificando-se de acordo. Ser um conservador assim denota nada de específico, exceto gostar da ordem existente, qualquer que seja ela. O primeiro sentido, então, pode ser descartado. O termo conservador deve possuir uma acepção diferente. O que ele significa, e possivelmente somente significa, é isto. Conservador se refere a alguém que acredita na existência de uma ordem natural de um estado de coisas natural que corresponde à natureza das coisas, que se harmoniza com a natureza e o homem. Essa ordem natural é e pode ser perturbada por acidentes e anomalias, por terremotos e furacões, por doenças, pragas, monstros e bestas, por seres humanos de duas cabeças ou de quatro pernas, por aleijados e idiotas, e por guerras, conquistas e tiranias. Mas não é difícil distinguir o normal do anormal, o essencial do acidental. Um pouco de abstração dissipa todas as confusões e permite que quase todos vejam o que é e o que não é natural, o que se encontra e não se encontra de acordo com a natureza das coisas. Além disso, o natural é, ao mesmo tempo, o estado de coisas mais duradouro. A ordem natural das coisas é antiga e sempre a mesma. Apenas anomalias e acidentes sofrem mudanças. Portanto, ela pode ser reconhecida por nós em todos os lugares e em todos os tempos. Conservador refere-se a alguém que reconhece aquilo que é antigo e natural através do ruído das anomalias e dos acidentes. Refere-se a alguém que o defende, o apoia e ajuda a preservá-lo, contra aquilo que é temporário e anômado. No âmbito das ciências humanas, incluindo as ciências sociais, o conservador reconhece as famílias, pais, mães, filhos, netos e os lares familiares com base na propriedade privada e em cooperação com uma comunidade de outros lares familiares, como as unidades sociais mais fundamentais, mais naturais, mais essenciais, mais antigas e mais indispensáveis. Adicionalmente, a família também representa o modelo da ordem social em geral. Assim como existe uma ordem hierárquica no seio de uma família, há uma ordem hierárquica dentro de uma comunidade de famílias, de aprendizes e servos e de mestres, vassalos, cavaleiros, lordes, senhores feudais e até mesmo os reis. Vinculada por um elaborado e complexo sistema de relações de parentesco e há uma ordem hierárquica dentro de uma comunidade de crianças, pais, sacerdotes, bispos e cardeais, patriarcas ou papas e, finalmente, um Deus transcendente. Das duas camadas de autoridade, o poder físico terreno de pais, lordes e reis encontra-se naturalmente subordinado e submetido ao controle da máxima autoridade espiritual e intelectual de padres, sacerdotes, bispos e, por fim, Deus. Os conservadores, caso eles apoiem alguma coisa, apoiam e desejam preservar a família, as hierarquias sociais e as camadas de autoridade material e espiritual e intelectual baseadas em e decorrentes de laços familiares e em relações de parentesco. 2. Deixem-me agora efetuar uma avaliação do conservadorismo contemporâneo e, em seguida, explicar, primeiro, a razão pela qual os conservadores da atualidade devem ser libertários, anti-estatistas e o que é igualmente importante. 2. O motivo pelo qual os libertários devem ser conservadores. O conservadorismo moderno nos Estados Unidos e na Europa mostra-se confuso e distorcido. Essa confusão decorre em grande parte da democracia, sob a influência da democracia representativa e com a transformação dos Estados Unidos e da Europa em democracias de massa após a Primeira Guerra Mundial. 3. O conservadorismo, que era uma força ideológica anti-igualitarista, aristocrática e anti-estatista, passou a ser um movimento de estatistas culturalmente conservadores, isto é, da ala direita dos socialistas e dos social-democratas. 4. A maioria dos autoproclamados conservadores contemporâneos está preocupada com a decadência das famílias, com o divórcio, com a ilegitimidade, com a perda da autoridade, com a multiculturalismo, com os estilos de vida alternativos, com a desintegração do tecido social, com o sexo e com o crime. Todos esses fenômenos representam anomalias e desvios escandalosos da ordem natural. O conservador deve, de fato, opor-se a todos esses acontecimentos e tentar restabelecer a normalidade. No entanto, a maior parte dos conservadores contemporâneos, pelo menos a maioria dos porta-vozes do establishing conservador, ou não reconhece que o seu objetivo de restaurar a normalidade exige mudanças sociais mais drásticas, até mesmo revolucionárias e anti-estatistas, ou, caso eles tenham conhecimento disso, pertence à quinta coluna empenhada em destruir o conservadorismo a partir de dentro. Devendo, portanto, o fato de que isso é, em larga medida, verdadeiro para os assim denominados neoconservadores, não requer maiores explicações aqui. Na realidade, na medida em que os seus líderes são analisados, há suspeitas de que a maioria deles pertence ao último tipo, maléfico. Eles não estão realmente preocupados com questões culturais, mas reconhecem que devem julgar a carta do conservadorismo cultural para não perderem poder, e para promoverem o seu objetivo totalmente diferente de estabelecer a social-democracia mundial. Então, isso é igualmente verdadeiro no tocante a muitos conservadores que estão genuinamente preocupados com a desagregação familiar ou com a disfunção e a podridão cultural. Aqui, em especial, refiro-me ao conservadorismo representado por Patrick Buchanan e pelo seu movimento. O conservadorismo de Buchanan não é, de forma alguma, tão diferente da ideologia do establishment conservador do Partido Republicano quanto ele e os seus seguidores fantasiam. Em um aspecto decisivo, o seu tipo de conservadorismo encontra-se totalmente de acordo com aquele da ala conservadora do establishment. Ambos são estatistas. Eles divergem sobre o que exatamente precisa ser feito para reestabelecer a normalidade nos Estados Unidos, mas concordam que isso deve ser feito pelo Estado. Não há sequer um vestígio de anti-estatismo íntegro, com princípios em ambos. Deixem-me ilustrar, citando Samuel T. Francis, um dos principais teóricos estrategistas do movimento buchanista. Após deplorar a propaganda anti-brancos e anti-ocidente, o secularismo militante, o egoísmo ganancioso, o globalismo político e econômico, a inundação demográfica e a centralização estatal sem limites, ele comenta sobre o novo espírito da liderança americana, que implica não apenas colocar os interesses nacionais acima dos interesses de outras nações e acima de abstrações como liderança mundial, harmonia global e nova ordem mundial, mas também dar prioridade aos interesses nacionais em vez de dar prioridade à gratificação dos interesses individuais e subnacionais. Até aí, tudo bem, mas o que ele propõe como solução para o problema da degradação moral e da podridão cultural? Os órgãos do Leviatã Federal, responsáveis pela proliferação da poluição moral e cultural, como o Ministério da Educação, a Fundação Nacional das Artes, a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego e a Justiça Federal, devem ser fechados ou diminuídos em tamanho, mas não existe oposição ou envolvimento do Estado no campo educacional. Não há o reconhecimento de que a ordem natural na educação significa que o Estado não tem nada a ver com ela. A educação é um assunto totalmente familiar. Além disso, não há o reconhecimento de que a degeneração moral e a podridão cultural possuem causas mais profundas, não podendo ser simplesmente curadas por modificações no currículo escolar, impostas pelo Estado ou por exportações e declamações. Pelo contrário, Francis propõe que, à virada cultural, o reestabelecimento, a restauração da normalidade, pode ser alcançada sem uma mudança fundamental na estrutura do moderno Estado de bem-estar social, a assistencialista. Na verdade, Bushnam e seus ideólogos defendem explicitamente as três instituições centrais do Estado de bem-estar social, a Previdência Social, Seguridade Social, a Saúde Pública Estatal e o Seguro Desemprego. Eles ainda desejam ampliar as responsabilidades sociais do Estado, atribuindo-lhe a tarefa de proteger, por meio de restrições nacionais, a importação e a exportação. Os empregos americanos, especialmente em setores de interesse nacional, e de isolar os salários dos trabalhadores americanos dos trabalhadores estrangeiros, os quais devem trabalhar recebendo um dólar ou menos por hora. Na verdade, os buchanistas admitem abertamente que são estatistas. Eles detestam o ridicularismo, o capitalismo, o laissez-faire, o livre-mercado e o livre-comércio, a riqueza, as elites e a nobreza. E eles defendem um novo conservadorismo populista. Na realidade proletário, que mescle o conservadorismo social e cultural com a economia social ou socialista. Assim, continua Francis. Abre citação. Ao passo que a esquerda poderia obter simpatizantes entre os americanos médios, através das suas medidas econômicas, ela os perdeu em decorrência do seu radicalismo social e cultural. E embora pudesse atrair americanos médios, através do apelo à lei e à ordem, da defesa da normalidade sexual, das convenções morais e religiosas, e das instituições sociais tradicionais, e de invocações do nacionalismo e do patriotismo, ela os perdeu quando ensaiou as suas antigas fórmulas econômicas burguesas. Feche a citação. Assim, é necessário combinar as políticas econômicas da esquerda com o nacionalismo e o conservadorismo cultural da direita, de modo que se crie uma nova identidade que sintetize os interesses econômicos e as lealdades culturais nacionais da classe média proletarizada, em um movimento político separado e unificado. Por razões óbvias, essa doutrina não é chamada desta forma, mas há, sim, um termo para esse tipo de conservadorismo. Ele é denominado nacionalismo social ou nacionalsocialismo. Eu não me ocuparei aqui com a questão de o conservadorismo buchanista agradar ou não as massas e do seu diagnóstico da política americana ser ou não sociologicamente correto. Tenho dúvidas de que este seja o caso. E, com certeza, o destino de Bushanan durante as primárias presidenciais do Partido Republicano de 1995 e de 2000 não indica o contrário. Em vez disso, eu desejo abordar as questões mais fundamentais partindo do princípio de que ele possui esse recurso. Isto é, supondo que o conservadorismo cultural e a economia social socialista podem ser psicologicamente combinados. Isto é, admitindo que as pessoas possam manter simultaneamente essas duas visões sem sofrerem dissonância cognitiva. Eles podem também ser combinados em termos de eficácia de prática econômica e praxeológica? É possível manter o nível atual de socialismo econômico, previdência social, entre outras coisas, e alcançar a meta de restaurar a normalidade cultural, as famílias naturais e as regras normais de conduta? Bushanan e seus teóricos não sentem a necessidade de levantar esse tema, pois acreditam que a política é apenas uma questão de vontade e poder. Eles não acreditam em coisas como as leis econômicas. Caso as pessoas desejem alguma coisa e tenham o poder de implementar a sua vontade, tudo pode ser alcançado. O falecido economista austríaco Ludwig von Mises, ao qual Bushanan se referia com o desprezo durante a sua campanha, caracterizava essa crença como o historicismo, que era a postura intelectual dos cateders socialistas alemães, os acadêmicos socialistas de catedra, os quais justificavam todas e quaisquer medidas estatistas. Mas o desprezo historicista e a ignorância da ciência econômica não alteram o fato de que existem inexoráveis leis econômicas. Por exemplo, você não pode simultaneamente ter em mãos o seu bolo e comê-lo. Ou aquilo que você consome agora não pode ser consumido novamente no futuro. Ou uma produção maior de um bem específico exige que se produza menos de outro bem. Nenhum desejo ou pensamento mágico pode fazer com que tais leis desapareçam. Acreditar no contrário somente pode resultar em fracasso real. Na verdade, observou Mises, a história econômica é um longo registro de políticas governamentais que falharam porque foram projetadas e implementadas com um ousado desrespeito às leis da economia. À luz das elementares e imutáveis leis econômicas, o programa bruxanista de nacionalismo social é apenas mais um sonho ousado, mas impossível. Nenhum desejo pode alterar o fato de que a manutenção das instituições centrais, do qual estado de bem-estar social assistencialista e o reestabelecimento da família, das normas, da conduta e da cultura tradicionais são metas incompatíveis. Você pode ter um ou outro, o socialismo, o bem-estar social ou a moral tradicional, mas você não pode ter ambos simultaneamente, pois a economia nacionalista social, o pilar do atual sistema estatal de bem-estar social que Bushnan pretende deixar intacto, é a própria causa das anomalias culturais e sociais. A fim de esclarecer esse ponto, é necessário, tão somente, recordar uma das leis mais fundamentais da economia, que assevera que toda redistribuição compulsória de riqueza ou de renda, independente dos critérios em que se baseia, implica tomar a força de alguns, os ricos, os possuidores de algo, e dar a outros, os pobres, os não possuidores de algo. Assim, o incentivo para ser um possuidor é reduzido e o incentivo para ser um não possuidor é estimulado. Aquilo que o possuidor tem é característicamente algo considerado bom e aquilo que o não possuidor não tem é algo ruim ou uma deficiência. Na verdade, esta é a ideia subjacente a qualquer redistribuição. Alguns possuem muitas coisas boas e outros não possuem o suficiente dessas coisas. O resultado de toda redistribuição, portanto, é que serão produzidos menos bens e cada vez mais males, menos perfeição e mais deficiências. Com a prática de subsidiar com fundos públicos as pessoas que são pobres, mais pobreza será criada. Com a prática de subsidiar determinados indivíduos, porque estes estão desempregados, mais desemprego será criado. Com a prática de subsidiar as mães solteiras, haverá mais mães solteiras e mais filhos ilegítimos e assim por diante. Obviamente, esse insight fundamental se aplica a todo o sistema de previdência social que foi implementado na Europa Ocidental a partir da década de 1880 e nos Estados Unidos a partir da década de 1930. Ao sistema de seguro governamental compulsório contra a velhice, a doença, os acidentes de trabalho, o desemprego, a indigência, entre tantos outros problemas. Em conjunto com o até mesmo mais antigo sistema compulsório de educação pública, essas instituições e essas práticas equivalem a um ataque maciço contra a instituição da família e a responsabilidade pessoal individual. Com a prática de aliviar os indivíduos da obrigação de prover os seus próprios rendimentos, a sua própria saúde, a sua própria segurança, a sua própria velhice e a educação das suas próprias crianças são reduzidos o alcance e o horizonte temporal da ação provedora privada. E o valor do casamento, da família, dos filhos e das relações de parentesco é diminuído. A irresponsabilidade, a visão de curto prazo, a negligência, a doença e até mesmo o destrucionismo são promovidos. E a responsabilidade, a visão de longo prazo, a diligência, a saúde e a conservação são desencorajadas e punidas. O sistema de previdência social compulsório, com a sua prática de subsidiar os aposentados por meio dos impostos cobrados dos atuais assalariados e criadores de riqueza, enfraqueceu sistematicamente o natural vínculo intergeracional entre pais, avós e filhos. Os idosos, caso não tenham feito qualquer poupança para a sua própria velhice, já não mais precisam contar com a ajuda dos seus filhos e os jovens, os quais em geral possuem menos riqueza acumulada, devem sustentar os velhos, os quais normalmente detêm mais riqueza acumulada, em vez de as coisas serem o contrário, como é o típico no seio das famílias. Assim, as pessoas não só desejam ter menos filhos, e de fato, as taxas de natalidade caíram pela metade desde o início das modernas políticas de previdência social, mas também, o respeito que os jovens tradicionalmente concediam aos seus anciões é diminuído. E todos os indicadores de desintegração e de disfunção familiar, como as taxas de divórcio, de ilegitimidade, de abuso por parte dos filhos, de abuso por parte dos pais, de maus tratos conjugais, de família monoparental, de celibato, de estilos de vida alternativos e de aborto, aumentaram. Ademais, com a socialização do sistema de saúde através de instituições como o Medicaid e o Medicare e da regulação estatal do setor de seguros, restringindo o direito de recuso das seguradoras, isto é, o seu direito de excluir qualquer risco individual como impossível e de discriminar livremente, de acordo com métodos, atuarias, diferentes grupos de risco, uma máquina monstruosa de redistribuição de riqueza e de renda à custa de pessoas responsáveis e de grupos de baixo risco e em favor de indivíduos irresponsáveis e de grupos de alto risco foi colocada em movimento. Os subsídios para os doentes e os incapacitados fomentam a doença e a incapacitação e enfraquecem a vontade de trabalhar para o próprio sustento e de levar uma vida saudável. Não é possível fazer melhor do que citar o falecido economista Ludwig von Mises mais uma vez. Abre a citação. Estar doente não é um fenômeno independente da vontade consciente. A eficiência do homem não é apenas um efeito de sua condição física. Ela depende em grande medida da sua mente e da sua vontade. O aspecto destruidor do sistema público de seguro contra acidentes e doenças encontra-se acima de tudo no fato de que tais instituições promovem os acidentes e a doença, dificultam a recuperação e muitas vezes criam ou de qualquer forma intensificam e prolongam os distúrbios funcionais que acompanham a doença ou o acidente. Sentir-se saudável é muito diferente de ser saudável no sentido médico. Ao enfraquecer ou destruir completamente a vontade de estar bem e de estar em condições para o trabalho, a previdência social cria a doença e a incapacidade para o trabalho. Ela estimula o hábito de reclamar o qual por si mesmo já é uma neurose bem como neuroses de outros tipos. Como uma instituição social ela torna o povo física e mentalmente doente ou pelo menos ajuda as doenças a se multiplicarem a aumentarem e a se intensificarem. Assim a previdência social transformou a neurose do segurado em uma perigosa doença pública. Caso a instituição seja ampliada e desenvolvida a doença se alastrará. Nenhuma reforma pode ser de alguma serventia. Nós simplesmente não podemos enfraquecer ou destruir a vontade de ser saudável sem produzir a doença. Fecha a citação. Eu não desejo explicar aqui o absurdo econômico da ideia suplementar de Buchanan e dos seus teóricos de promover políticas protecionistas cujo propósito seria proteger os salários dos americanos. Se eles estivessem certos o argumento em favor do protecionismo econômico equivaleria a uma crítica acusatória de todas as trocas comerciais e a uma defesa da tese de que todas as famílias estariam em melhor situação caso deixassem de comercializar com todos os demais. É certo que nessa situação ninguém perderia o seu emprego. É certo que o desemprego em virtude da concorrência desleal seria reduzido a zero. Todavia, tal sociedade com pleno emprego não seria próspera e forte. Ela seria na realidade composta por pessoas famílias que, apesar de trabalharem do amanhecer ao entartecer, estariam condenadas à pobreza e à fome. O protecionismo internacional de Buchanan, embora menos destrutivo do que uma política de protecionismo interregional ou de protecionismo interpessoal, engendra exatamente o mesmo efeito. Isso não é conservadorismo. Os conservadores desejam famílias prósperas e fortes. Isso é destrucionismo econômico. Em todo caso, o que deve estar claro agora é que a maior parte, se não a totalidade da degradação moral e da podridão cultural, as quais são os sinais da decivilização que verificamos ao nosso redor, são os resultados inevitáveis e inescapáveis do estado de bem-estar social e das suas principais instituições. Os conservadores clássicos, ao estilo antigo, sabiam disso e eles se opuseram vigorosamente à educação pública e à previdência social. Eles sabiam que os estados, em tudo quanto é lugar, intencionavam deteriorar e, em última análise, destruir as famílias, bem como as instituições, as camadas e as hierarquias de autoridade que são a consequência natural das comunidades baseadas em famílias, para, então, aumentar e reforçar o seu próprio poder. Eles sabiam que, a fim de fazê-lo, os estados teriam de tirar proveito da revolta natural dos adolescentes, dos jovens, contra a autoridade paternal. E eles sabiam que a educação socializada e a responsabilidade socializada eram os meios de atingir essa meta. A educação pública e a previdência social fornecem uma possibilidade para os jovens rebeldes de escapar da autoridade paternal, de escapar de punições por comportamentos impróprios. Os velhos conservadores sabiam que essas políticas emancipariam o indivíduo da disciplina imposta pela vida familiar e comunitária apenas para submetê-lo, em vez disso, ao conforto direto e imediato do Estado. Adicionalmente, eles sabiam, ou pelo menos tinham um palpite sobre isso, que tais práticas conduziriam a uma infantilização sistemática da sociedade, a um retrocesso tanto em termos emocionais quanto em termos mentais, intelectuais, da idade adulta para a adolescência ou a infância. Em contraste, o conservadorismo populista proletário de Buchanan, o seu nacionalismo social, demonstra a completa ignorância de tudo isso. A ideia de combinar o conservadorismo cultural com o estatismo de bem-estar social é impossível, sendo, portanto, um disparatado absurdo econômico. O estatismo de bem-estar social, na prática, não importando a maneira ou a forma, trata-se de previdência social, fomenta a podridão e a degeneração moral e cultural. Assim, se existe genuína preocupação com a decadência moral dos Estados Unidos e se há o desejo de que se reestabeleça a normalidade no tocante à sociedade e à cultura, é necessário opor-se a todos os aspectos do moderno Estado assistencialista. O retorno à normalidade exige, no mínimo, a completa eliminação do atual sistema de previdência social, do seguro desemprego, da seguridade social, da saúde pública, da educação pública e assim por diante. e então a dissolução completa do aparato estatal e do poder governamental atual. Se o objetivo é restaurar a normalidade, os recursos e o poder do governo devem diminuir até os níveis apresentados no século XIX ou mesmo ficar abaixo deles. Portanto, os verdadeiros conservadores devem ser libertários de linha dura, anti-estatistas. O conservadorismo de Bushanan é falso. Ele deseja o retorno à moralidade tradicional, mas, ao mesmo tempo, defende a manutenção das próprias instituições responsáveis pela perversão e pela destruição da moral tradicional. 3. A maior parte dos conservadores contemporâneos, então, especialmente aqueles que são os queridinhos da mídia, não são conservadores, mas sim socialistas ou da variedade internacionalista. Os novos e os neoconservadores estatistas em prol do assistencialismo e do belicismo e os defensores da social-democracia global ou da variedade nacionalistas, os buchanistas populistas, os conservadores genuínos devem se opor a ambos os tipos a fim de restabelecer a normalidade social e cultural. Os verdadeiros conservadores só podem ser libertários radicais e eles devem exigir a demolição de toda a estrutura de previdência social, pois ela é uma perversão moral e econômica. Se os conservadores devem ser libertários, por que os libertários devem ser conservadores? Se os conservadores devem aprender com os libertários, os libertários devem também aprender com os conservadores? Em primeiro lugar, é necessário esclarecer algumas expressões terminológicas. O termo libertarianismo, como empregado aqui, é um fenômeno do século XX ou mais precisamente um fenômeno pós-segunda guerra mundial, que possui raízes intelectuais tanto no liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX quanto na filosofia do direito natural, a qual é ainda mais antiga. Trata-se de um produto do racionalismo moderno, culminando na obra de Murr e Rothbard, a qual é nascedora do movimento libertário moderno, em especial a sua ética da liberdade. O libertarianismo é um sistema racional de ética, de direito, trabalhando dentro da tradição da filosofia política clássica de Hobbes, Grotz, Bufendorf, Locke e Spencer, e empregando o mesmo antigo aparato lógico que as mesmas antigas ferramentas analíticas conceituais. O libertarianismo, o Rothbardianismo, é um código legal, jurídico, sistemático, obtido por meio da dedução lógica de um único princípio cuja validade não pode ser contestada sem que se caia em contradições lógicas, práticas ou performativas. Esse axioma é o antigo princípio da apropriação original, a propriedade de recursos escassos, o direito de exercer um controle exclusivo sobre recursos escassos, propriedade privada, é adquirida através de um ato de apropriação original, por meio do qual recursos são retirados de um estado de natureza e transformados para um estado de civilização. Se isso não fosse assim, ninguém jamais poderia começar a agir, fazer ou propor qualquer coisa. Portanto, qualquer outro princípio é praxeologicamente impossível e argumentativamente indefensável. A partir do princípio da apropriação original, o princípio de que o primeiro usuário é o primeiro proprietário decorre em regras relativas à transformação e à transferência de recursos originalmente apropriados. E toda a ética, direito, incluindo os princípios da punição, é então reconstruída nos termos de uma teoria dos direitos de propriedade. Todos os direitos humanos são direitos de propriedade e todas as violações de direitos humanos são violações de direitos de propriedade. O resultado dessa teoria libertária da justiça é bem conhecido nesses círculos. O Estado, conforme a vertente mais influente da teoria libertária, a vertente Rothbardiana, é uma organização fora da lei, criminosa, e a única ordem social justa é um sistema de anarquia de propriedade privada. Não desejo, neste momento, aprofundar a análise ou a defesa da teoria libertária da justiça. Permitam-me apenas confessar que considero tal teoria verdadeira, de fato, irrefutavelmente verdadeira. Ao invés disso, desejo voltar à questão da relação entre o libertarianismo e o conservadorismo, à crença em uma ordem social natural baseada e centrada nas famílias. Alguns comentaristas superficiais, principalmente do lado conservador, como Russell Kirk, caracterizaram o libertarianismo e o conservadorismo como ideologias incompatíveis, hostis ou até mesmo antagônicas. Na verdade, esse ponto de vista está completamente errado. A relação entre o libertarianismo e o conservadorismo é uma relação de compatibilidade praxeológica, de complementariedade sociológica e de reforço recíproco. Para explicar isso, deixe-me enfatizar, em primeiro lugar, que a maioria, mas não a totalidade dos principais pensadores libertários, com uma questão de dado empírico, era formada por conservadores sociais e culturais, por defensores dos costumes e da moralidade burgueses tradicionais. Mais notadamente, Mer Rothbard, o pensador libertário mais importante e mais influente, era um assumido conservador cultural. Também o era o professor mais importante de Rothbard, Ludwig von Mises, Ayn Rand, uma outra grande influência sobre o libertarianismo contemporâneo, é um caso diferente, é claro. Embora isso não revele muito, prova-se apenas que o libertarianismo e o conservadorismo podem ser psicologicamente reconciliados. Trata-se de um indicativo de uma afinidade substancial entre as duas doutrinas. Não é difícil reconhecer que a visão conservadora e a visão libertária da sociedade são perfeitamente compatíveis. Com certeza, seus métodos são nitidamente diferentes. Uma corrente ou parece ser empirista, sociológica e descritiva, ao passo que a outra corrente é racionalista, filosófica, lógica e construtivista. Não obstante a essa diferença, ambas concordam em um aspecto fundamental. Os conservadores estão convencidos de que o natural e o normal é antigo e generalizado e assim podem ser discernidos em todos os tempos e em todos os lugares. Do mesmo modo, os libertários estão convencidos de que os princípios da justiça são eterna e universalmente válidos e, portanto, devem ter sido essencialmente conhecidos pela humanidade desde os seus primórdios. Ou seja, a ética libertária não é nova nem revolucionária, ela é antiga e conservadora. Até mesmo os indivíduos primitivos e as crianças são capazes de compreender a validade do princípio da apropriação original e a maioria das pessoas normalmente costuma reconhecê-lo como uma realidade indiscutível. Além disso, na medida em que se analisa o objeto sobre o qual os conservadores e os libertários se focam, por um lado, as famílias, as relações de parentesco, as comunidades, a autoridade e a hierarquia social, por outro lado, a propriedade bem como a sua apropriação, a sua transformação e a sua transferência, deve estar claro que, ao passo que não se referem às mesmas entidades, eles ainda falam sobre os diferentes aspectos do mesmo objeto, os agentes humanos e a cooperação social. Extensivamente, isto é, no tocante à sua área de investigação, o seu quadro de referência, o seu objeto é idêntico, as famílias, à autoridade, as comunidades e as classes sociais são a concretização empírica sociológica dos conceitos e categorias abstratas filosóficas barra praxeológicas de propriedade, de produção, de troca e de contrato. A propriedade e a relação de propriedade não existem fora da família e das relações de parentesco. As últimas moldam e determinam a forma específica e a configuração da propriedade e das relações de propriedade, embora ao mesmo tempo estejam limitadas pelas leis universais e perenes da escassez e da propriedade. De fato, como já foi visto, as famílias consideradas normais pelos padrões conservadores são aquelas dos lares familiares e a desintegração familiar e a decadência moral e cultural que os conservadores contemporâneos lamentam são, em grande medida, o resultado da erosão e da destruição dos lares familiares na condição da base econômica das famílias pelo moderno estado de bem-estar social. Assim, a teoria libertária da justiça pode realmente fornecer ao conservadorismo uma definição mais precisa e uma defesa moral mais segurosa do seu próprio objetivo do que o próprio conservadorismo jamais conseguiria elaborar. Ao fazê-lo, ela pode afiar e fortalecer a tradicional visão de mundo anti-estatista do conservadorismo. 4. Ainda que os criadores intelectuais do libertarianismo moderno fossem conservadores culturais e ainda que a doutrina libertária seja totalmente compatível com a visão de mundo conservadora, corrompido pelo moderno estado de bem-estar social, o movimento libertário sofreu uma transformação significativa. Em larga medida e de forma completa aos olhos da mídia e do público, ele se tornou um movimento que combina o anti-estatismo radical e a economia de mercado com o esquerdismo cultural, com o multiculturalismo e o contra-multiculturalismo e com o hedonismo pessoal. Ou seja, ele é exatamente o contrário do programa buchanista de socialismo culturalmente conservador. Trata-se de um capitalismo contracultural. Anteriormente, foi observado que o programa buchanista de nacionalismo social não parece ser do agrado das massas, pelo menos não nos Estados Unidos. Isso é verdadeiro em uma amplitude ainda maior em relação à tentativa libertária de combinar a economia de mercado com o multiculturalismo e o contra-multiculturalismo. Contudo, como no tocante ao conservadorismo, também nesse caso, a minha preocupação principal não é sobre a hipótese de agradarem ou não as massas e sobre a hipótese de certas ideias poderem ou não ser psicologicamente combinadas e integradas, mas sim sobre a hipótese de essas ideias poderem ou não ser combinadas de modo prático e eficiente. É ao meu plano demonstrar que elas não podem ser sintetizadas e que muito do libertarianismo contemporâneo é falso, sendo, na verdade, um libertarianismo contraproducente. Assim como o conservadorismo de Buchanan é falso e contraproducente. O fato de que grande parte do libertarianismo moderno é culturalmente esquerdista não se deve à inclinação dessa natureza entre os principais teóricos libertários. Conforme foi observado, eles eram, em sua maioria, conservadores culturais. Ao invés disso, trata-se do resultado de uma compreensão superficial da doutrina libertária por muito dos seus fãs e seguidores. E essa ignorância encontra a sua explicação em uma coincidência histórica e na mencionada tendência inerente e incita do Estado social-democrático assistencialista a promover um processo de infantilização intelectual e emocional. Os primórdios do movimento libertário moderno nos Estados Unidos se localizam na metade da década de 1960. Em 1971, o Partido Libertário foi fundado e, em 1972, o filósofo John Rosper foi nomeado seu primeiro candidato presidencial. Era o tempo da Guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo, promovido pelos grandes avanços no crescimento do estado de bem-estar social, a partir do início e da metade da década de 1960 nos Estados Unidos e, da mesma forma, na Europa Ocidental, a chamada legislação dos direitos civis e a guerra contra a pobreza, surgiu um novo fenômeno de massa. Emergiu um novo lumpen proletariado de intelectuais e de jovens intelectualizados, os produtos de um sistema em constante expansão de educação socialista pública, alienados da moralidade e da cultura do mainstream burguês. Mesmo vivendo com muito mais conforto do que o lumpen proletariado de antigamente graças à riqueza criada por essa cultura dominante. O multiculturalismo e o relativismo moral vive e deixa viver e o antiautoritarismo igualitarista não respeite nenhuma autoridade foram elevados da condição de fases temporárias e transitórias de desenvolvimento mental, adolescência para o status de atitudes permanentes entre intelectuais adultos e os seus alunos. A oposição integrada com princípios dos libertários à guerra do Vietnã coincidiu com uma oposição pouco difusa da nova esquerda e essa guerra. Adicionalmente, a conclusão anarquista da doutrina libertária atraiu e agradou a esquerda contracultural, pois a ilegitimidade do Estado e o axioma da não agressão não implicavam que todos tivessem a liberdade de escolher o seu próprio estilo de vida não agressivo? Isso não implicava que a vulgaridade, a obscenidade, a grosseria, o uso de drogas, a promiscuidade, a pornografia, a prostituição, o homossexualismo, a poligamia, a pedofilia ou qualquer outra perversidade ou anormalidade imaginável na medida em que constituíam crimes sem vítimas fossem estilos de vida e atividade perfeitamente normais e legítimos. Portanto, não é de surpreender que, a partir do seu início, o movimento libertário atraiu um número anormalmente elevado de seguidores desequilibrados e perversos. Subsequentemente, o ambiente contracultural e a tolerância multicultural e relativista do movimento libertário atraiu um número ainda maior de desajustados e de fracassados, tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais ou de simples perdedores. Murr Rothbard em nojo chamou-os de libertários vazios e os identificou como libertários modais, típicos e representantes. Eles fantasiavam uma sociedade em que todos estariam livres para escolher e cultivar quaisquer estilos de vida, carreiras ou características que não fossem agressivos e em que, graças à economia de livre mercado, todos poderiam fazê-lo em um nível elevado de prosperidade geral. Ironicamente, o movimento que estabeleceu o objetivo de desmantelar o Estado e de restaurar a propriedade privada e a economia de mercado foi, em larga medida, apropriado e moldado em sua face externa pelos produtos mentais e emocionais do Estado de bem-estar social, a nova classe de adolescentes permanentes. 5. Essa combinação intelectual dificilmente poderia ter terminado de maneira feliz. O capitalismo de propriedade privada e o multiculturalismo igualitarista formam uma combinação tão improvável quanto o socialismo e o conservadorismo cultural. E, na tentativa de combinar o que não pode ser combinado, muitos do movimento libertário moderno contribuíram efetivamente para a continuação da deterioração dos direitos de propriedade, assim como muitos do conservadorismo contemporâneo contribuíram para a erosão das famílias e da moralidade tradicional. O que os libertários contraculturais falharam em reconhecer e o que os verdadeiros libertários não podem deixar de enfatizar é que a restauração dos direitos de propriedade privada e da economia laissez-faire implica um aumento forte e drástico da discriminação social, eliminando rapidamente a maior parte, se não a totalidade, das experiências de estilos de vida multiculturais e igualitaristas tão caras aos libertários de esquerda. Em outras palavras, os libertários devem ser conservadores radicais e intransigentes. Em contraste com os libertários de esquerda reunidos em instituições como, por exemplo, o Cato Institute e o Institute for Justice, os quais buscam o apoio do governo central para a aplicação de diversas políticas de não discriminação e clamam por uma política imigratória não discriminatória ou livre? Os verdadeiros libertários devem abraçar a discriminação, seja ela interna em relação a nativos domésticos, seja ela externa em relação a estrangeiros. Na verdade, a propriedade privada significa discriminação. Eu, e não você, sou o dono disso e daquilo. Eu tenho o direito de excluir você da minha propriedade. Eu posso estipular condições para o seu uso da minha propriedade e eu posso expulsar você da minha propriedade. Ademais, você e eu, que somos donos de propriedades privadas, podemos negociar e submeter os nossos bens a um contrato restritivo ou protetor. Nós e os outros podemos, se ambas as partes entenderem que é isso benéfico, impor limites ao uso futuro que cada um de nós pode fazer com os respectivos bens. O Estado de Bem-Estar Social Moderno, em larga medida, retirou dos proprietários privados o direito de exclusão implícito no conceito de propriedade privada. A discriminação é proibida. Os empregadores não podem contratar quem eles desejam. Os proprietários não podem alugar a quem eles queiram. Os vendedores não podem vender para quem desejarem. Os compradores não podem adquirir de quem eles queiram comprar. E os grupos de donos de propriedade privadas não estão autorizados a pactuar qualquer contrato restritivo que acreditem ser mutualmente benéfico. O Estado, portanto, privou os indivíduos de uma grande parte da sua proteção pessoal e física. Não ter o direito de excluir outras pessoas significa não ter o direito de se defender de outros indivíduos. O resultado da erosão dos direitos de propriedade privada no âmbito do Estado Democrático de Bem-Estar Social é a integração forçada. Ela, a integração forçada, é onipresente. Os americanos devem aceitar imigrantes que não desejam. Os professores não podem se livrar de alunos bagunceiros ou mal comportados. Os empregadores têm de ficar com funcionários ineficientes ou destrutivos. Os proprietários são obrigados a conviver com maus inquilinos. Os bancos e as companhias de seguro não têm o direito de evitar maus riscos. Os restaurantes e os bares devem acomodar clientes indesejados. E os clubes privados e os convênios são compelidos a aceitar membros e ações que violam as suas próprias regras e restrições. Por outro lado, na propriedade pública, isto é, nos bens governamentais, em especial a integração forçada tomam uma forma perigosa, a anomia, a pura ausência de lei e de ordem. Excluir outras pessoas da sua própria propriedade é o único meio pelo qual o proprietário pode evitar que males aconteçam, isto é, os eventos que provocarão a diminuição do valor da propriedade. Inexistindo o direito de excluir livremente, aumentará a incidência de males, alunos, funcionários e clientes mal comportados, preguiçosos, podres e pouco confiáveis, e cairá o valor das propriedades. Na verdade, a integração forçada, o resultado de todas as políticas de não discriminação, fomenta o mau comportamento e a má índole. Em uma sociedade civilizada, a punição máxima para o mau comportamento é a sua expulsão, e os indivíduos de mau comportamento ou de má índoles, mesmo que eles não cometam crimes, se verão rapidamente expulsos de todos os lugares e por todas as pessoas, e se tornarão pares e desenterrados, sendo removidos fisicamente da civilização. Trata-se de um duro preço a pagar, portanto, é reduzida a frequência de tal comportamento. Em contrapartida, se há a proibição de expulsar outros da propriedade, sempre que a sua presença for considerada indesejável, o mau comportamento, a má conduta e a má índole são incentivados. Esses comportamentos se tornam menos dispendiosos, menos custosos. Em vez de serem isolados e, em última instância, completamente excluídos da sociedade, os vagabundos, em toda área inimaginável de incompetência, têm a permissão de perpetrarem os seus aborrecimentos em todos os lugares. Assim, os vagabundos, bem como esse tipo de comportamento, se multiplicarão. Os resultados da integração forçada são bastante visíveis. Todas as relações sociais, tanto na vida privada quanto na vida profissional, tornaram-se cada vez mais igualitárias e incivilizadas. Em nítido contraste, uma sociedade em que o direito de exclusão é totalmente reestabelecido para os donos de propriedade privada, seria profundamente não igualitária, intolerante e discriminatória. Haveria pouca ou nenhuma tolerância e mente aberta, as quais são tão caras aos libertários de esquerda. Em vez disso, estar-se-ia no caminho certo no sentido de reestabelecer a liberdade de associação e de exclusão implícita na instituição da propriedade privada. As cidades e as aldeias, dessa maneira, poderiam fazer e o fariam o que eles fizeram rotineiramente até bem dentro do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. Haveria sinais sobre requisitos para a entrada na cidade e, uma vez na cidade, haveria requisitos para a entrada em partes específicas de propriedades e aqueles que não atendessem a esses requisitos seriam expulsos como invasores. Quase instantaneamente, seria reafirmada, restaurada, a normalidade cultural e moral. Os libertários de esquerda e os experimentadores de estilos de vida multiculturales ou contra-multiculturais, mesmo que não estivessem envolvidos em algum crime, mais uma vez teriam de pagar um preço pela sua conduta. Se continuassem com o seu comportamento ou seu estilo de vida, eles seriam barrados da sociedade civilizada e viveriam separados fisicamente dela, em guetos ou em lugares distantes, e muitos cargos ou profissões lhes seriam inatingíveis. Em contraste, se eles quisessem viver e progredir no seio da sociedade, eles teriam de se adaptar e se assimilar às normas morais e culturais da sociedade em que desejassem entrar. Essa assimilação não implicaria necessariamente que seria preciso renunciar completamente a um comportamento ou estilo de vida anormal ou diferente. Isso significaria, porém, que não mais seria possível sair por aí exibindo em público um comportamento ou estilo de vida alternativo. Esse comportamento teria de ficar no armário, estando escondido dos olhos do público e ficando fisicamente restrito à total privacidade das quatro paredes. A sua propaganda ou a sua demonstração em público engenhariam a expulsão. Por outro lado, os verdadeiros conservadores libertários, em contraste com os libertários de esquerda, devem não apenas reconhecer e ressaltar o fato de que haverá um forte aumento da discriminação em uma sociedade libertária, mais importante ainda, eles terão de reconhecer e os conservadores e os seus insights podem ser úteis para concretizar esse objetivo, que isso realmente deveria ser assim. Ou seja, terão de reconhecer que deve haver discriminação rigorosa caso se pretenda atingir a meta de uma anarquia de propriedade privada ou uma pura e genuína sociedade de leis privadas. Sem discriminação constante e implacável, uma sociedade libertária rapidamente erodiria e degeneraria no socialismo a assistencialista estatal. Toda ordem social, incluindo uma ordem social libertária ou conservadora, exige um mecanismo de autoexecução, mais precisamente, as ordens sociais, ao contrário do sistema mecânico ou biológico não são mantidos automaticamente. Elas exigem o esforço consciente e a ação propositada por parte dos membros da sociedade para impedi-la de se desintegrar. 6. O modelo libertário padrão de uma comunidade é aquela de indivíduos que, ao invés de viverem fisicamente separados e isolados uns dos outros, associam-se uns com os outros na condição de vizinhos, que vivem em pedaços de terra adjacentes, mas separados. Todavia, esse modelo é muito simplista. Provavelmente, a razão para preferir uma relação com seus vizinhos ao isolamento físico é o fato de que, no tocante a indivíduos que participam dos benefícios da divisão do trabalho, o bairro oferece vantagem adicional na redução dos custos de transição, isto é, o bairro facilita o intercâmbio, a troca. Em consequência disso, o valor de um pedaço de terra de propriedade individual será reforçado pela existência de pedaços de terras vizinhos pertencentes a outras pessoas. Entretanto, embora isso possa ser verdade e constitua uma razão válida para preferir um bairro ao isolamento físico, isso, de forma alguma, é sempre verdadeiro. Um bairro também envolve riscos e pode conduzir à queda, ao invés de um aumento do valor das propriedades, pois, mesmo que se presuma, de acordo com o modelo em questão, que o estabelecimento inicial da propriedade vizinha tenha sido mutuamente benéfico, e mesmo que se suponha que todos os membros de uma comunidade se abstenham de perpetrar atividades criminosas, pode ainda acontecer que um antigo vizinho bom se torne odioso, detestável e insolente, que ele não cuide da sua propriedade ou a modifique de modo a afetar negativamente o valor das propriedades dos outros membros da comunidade, ou que ele simplesmente se recuse a participar de qualquer esforço de cooperação dirigidos a aumentar o valor da comunidade como um todo. Portanto, a fim de superar as dificuldades inerentes ao desenvolvimento da comunidade, quando a terra é controlada por propriedades divididas, a formação de bairros e de comunidades de fato procedeu, segundo linhas diferentes daquelas sugeridas nesse referido modelo. Então, em vez de serem compostos por pedaços de terra adjacentes, vizinhos, pertencentes a vários proprietários, os bairros foram geralmente comunidades proprietárias ou contratuais, sendo fundados e pertencendo a um único titular proprietário que arrendaria parcelas separadas da terra sob condições específicas a indivíduos selecionados. Originalmente, tais acordos se baseavam em relações de parentesco com o papel do titular proprietário sendo executado pelo chefe de uma família ou de um clã. Em outras palavras, assim como as ações dos membros familiares próximos são orientadas e coordenadas pelo chefe e proprietário do lar familiar, a função de orientar e de coordenar a utilização das terras por grupos de lares familiares vizinhos era tradicionalmente realizada pelo chefe de um grupo ampliado de relações de parentesco. Nos tempos modernos, os quais se caracterizam por um forte crescimento populacional e por uma diminuição significativa da importância das relações de parentesco, esse modelo libertário original de uma comunidade proprietária foi substituído por novos e conhecidos desenvolvimentos como shopping centers e condomínios fechados. Os shopping centers e os condomínios fechados residenciais pertencem a uma única entidade, um indivíduo ou uma empresa privada, e a relação entre a comunidade titular e os seus inquilinos e residentes é puramente contratual. O titular é um empresário que busca obter lucros com o desenvolvimento e o gerenciamento de comunidades residenciais e ou comerciais atraindo pessoas a lugares onde elas desejam residir e ou tocar os seus negócios. O proprietário explica Spencer H. McCallum abre citação Cria valor no inventário das terras da comunidade, principalmente satisfazendo três requisitos funcionais de uma comunidade que só ele, na condição de proprietário, pode cumprir adequadamente a seleção dos membros, o planejamento do território e a liderança. As duas primeiras funções, a seleção dos membros e o planejamento do território, são realizadas automaticamente por ele durante a determinação sobre o uso da terra, para quem e para qual finalidade ele será estabelecido. A terceira função, a liderança, é a sua responsabilidade natural e também a sua oportunidade especial. Uma vez que o seu interesse é o sucesso de toda a comunidade, em vez do sucesso de qualquer interesse especial dentro dela, a atribuição de terras estabelece automaticamente os tipos de inquilinos e a sua justaposição espacial uns em relação aos outros e, portanto, a estrutura econômica da comunidade. A liderança também inclui a arbitragem das diferenças entre os inquilinos, bem como a orientação e a participação em esforços conjuntos. Na verdade, em um sentido fundamental, a segurança da comunidade faz parte da função do titular. No planejamento do território, ele supervisiona o projeto de todas as construções do ponto de vista da segurança. Ele também escolhe os inquilinos, tendo em vista sua compatibilidade e a sua complementaridade com os demais membros da comunidade, e ele aprende a antecipar as alocações e a fornecer outras formas de soluções contra litígios que se desenvolvem entre os inquilinos. Pela sua arbitragem informal, ele resolve diferenças que, de outra forma, poderiam se tornar graves. Dessas muitas maneiras, ele garante e assegura a posse mansa e pacífica para os seus inquilinos. Fecha a citação. É evidente, então, que a tarefa de manter o pacto, o contrato vivo em uma comunidade libertária proprietária, é, em primeiro lugar, acima de tudo, do titular. No entanto, ele não é mais do que um homem. É impossível que ele obtenha sucesso nessa tarefa, a menos que seja apoiado em seus esforços por uma maioria dos membros da comunidade em questão. Em particular, o proprietário necessita do apoio da elite comunitária, isto é, dos chefes de famílias e de empresas mais fortemente estabelecidas na comunidade. Afim de protegerem e possivelmente aumentarem o valor das suas propriedades e dos seus investimentos, tanto o titular quanto a elite comunitária, devem estar dispostos e preparados para assumir duas formas de medidas de proteção. Em primeiro lugar, eles devem estar dispostos a se defenderem por meio da força física e da punição de invasores externos e de criminosos internos. Porém, em segundo lugar, e igualmente importante, eles também devem estar dispostos a se defenderem por meio do ostracismo, da exclusão e, em última análise, da expulsão daqueles membros da comunidade que advogam, anunciam ou difundem ações incompatíveis com a finalidade do pacto, que é a proteção das propriedades e das famílias. Nesse sentido, uma comunidade sempre enfrenta as ameaças relacionadas entre si do igualitarismo e do relativismo cultural. O igualitarismo, qualquer que seja a sua forma, é incompatível com a ideia de propriedade privada. A propriedade privada significa exclusividade, desigualdade e diferença, e o relativismo cultural é incompatível com o fato fundamental na realidade basilar das famílias e das relações de parentesco intergeracionais. As famílias e as relações de parentesco implicam o absolutismo cultural como uma questão de fato sociopsicológico. Os sentimentos igualitaristas e relativistas encontram apoio constante nas gerações cada vez mais novas de adolescentes. Devido ao seu desenvolvimento mental, ainda mais incompleto, os jovens, especialmente os do sexo masculino, estão sempre suscetíveis a ambas as ideias. A adolescência é caracterizada por explosões regulares e para essa fase normais de rebelião, revolta contra a disciplina imposta pela vida familiar e pela autoridade paternal. O relativismo cultural e o multiculturalismo fornecem o instrumento ideológico para a emancipação de tais limitações e o igualitarismo baseado na visão infantil de que a propriedade é dada, sendo portanto distribuída de maneira arbitrária e não individualmente apropriada e produzida, sendo portanto distribuída de maneira justa, isto é, de acordo com a produtividade pessoal, fornece os meios intelectuais através dos quais os jovens rebeldes podem reivindicar os recursos econômicos necessários para uma vida livre e fora do quadro disciplinar das famílias. A execução do pacto é, em grande medida, uma questão de prudência, obviamente. Como e quando reagir e que medidas de proteção adotar são temas que requerem julgamento por parte dos membros da comunidade e, em especial, do titular e da elite comunitária. Assim, por exemplo, na medida em que as ameaças do relativismo moral e do igualitarismo estão restritas a uma pequena proporção de adolescentes e de jovens adultos durante apenas um breve período das suas vidas pode, muito bem, ser suficiente simplesmente não fazer nada. Os defensores do relativismo cultural e do igualitarismo representariam pouco mais do que aborrecimentos ou irritações temporárias e, a punição pode ser bem leve e branda. Uma pequena dose de ridicularização e de desprezo pode ser tudo quanto seja necessário para conter a ameaça relativista e igualitarista. Quando o espírito do relativismo moral e de igualitarismo se consolida entre os membros adultos da sociedade, entre as mães, os pais e os chefes de família e de empresas, a situação, contudo, torna-se muito diferente e medidas mais drásticas podem ser necessárias. Assim que os membros maduros da sociedade habitualmente expressam a aceitação dos sentimentos igualitaristas, ou até mesmo os defendem, seja na forma de democracia, governo da maioria, seja na forma de comunismo, torna essencial que outros membros, em especial as elites sociais naturais, estejam preparados para agir de forma decisiva e, no caso de a inconformidade continuar, eles devem excluir e, em última instância, expulsar esses membros da sociedade. Em um pacto celebrado entre o titular e os inquilinos da comunidade, com a finalidade de proteger as suas propriedades privadas, não há algo como um direito de livre expressão, nem mesmo um direito de expressão ilimitada na própria propriedade de um inquilino. É possível dizer inúmeras coisas e promover qualquer ideia sob este sol, mas, naturalmente, não é lícito a ninguém defender ideias contrárias à própria finalidade do pacto de preservação e de proteção da propriedade privada. Ideias como a democracia e o comunismo. Não pode haver tolerância para com os democratas e os comunistas em uma ordem social libertária. Eles terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não pode haver tolerância para com aqueles que, habitualmente, promovem estilos de vida incompatíveis com esse objetivo. Eles, os defensores de estilos de vida alternativos avessos à família e a tudo que é centrado no parentesco, terão de ser também removidos fisicamente da sociedade para que se preserve a ordem libertária. 7. Deve estar bem claro, então, o motivo pelo qual os libertários devem ser conservadores morais e culturais da mais intransigente natureza. O Estado atual da degradação moral, de desintegração social e de podridão cultural é precisamente o resultado de uma tolerância demasiada e, acima de tudo, errônea e equivocada. Ao invés de todos os habituais democratas, comunistas e adeptos de estilos de vida alternativos serem rapidamente isolados, excluídos e expulsos da civilização, eles são tolerados pela sociedade. No entanto, essa tolerância apenas incentivou e promoveu ainda mais sentimentos e atitudes igualitaristas e relativistas, até que, finalmente, atingiu-se o ponto em que o direito à autoridade de excluir alguém de alguma coisa foi efetivamente extinto. Ao passo que o poder do Estado, que se manifesta nas políticas estatais de integração forçada, aumentou proporcionalmente. Os libertários, em sua tentativa de estabelecer uma ordem social natural, livre, devem esforçar-se para recuperar do Estado o direito de exclusão inerente e incito à propriedade privada. Porém, mesmo antes de fazer isso e a fim de tornarem essa conquista até mesmo possível, os libertários devem imediatamente começar a reafirmar e a exercitar, na medida em que a situação ainda lhes permite fazê-lo, o seu direito de exclusão das suas vidas cotidianas. Os libertários devem se distinguir dos outros praticando, bem como defendendo, a forma mais extrema de intolerância e de discriminação contra os igualitaristas, os democratas, os socialistas, os comunistas, os multiculturalistas e os ambientalistas. Contra os maus costumes, a má conduta, a incompetência, a grosseiria, a vulgaridade e a obscenidade. Assim como os verdadeiros conservadores que terão de se desvencilhar do falso conservadorismo socialista dos buchanistas e dos neoconservadores, os verdadeiros libertários devem visivelmente e ostensivamente se dissociar dos falsos igualitaristas e impostores libertários de esquerda contra multiculturalistas e anti-autoridade. Fim do capítulo. Espero que você tenha apreciado a leitura. Se você não concorda com as coisas que o Ropa fala nesse capítulo, discute aí embaixo nos comentários. Meu trabalho é apenas narrar e vocês fazem todos os debates. E cara, se você puder, faça uma contribuição para o trabalho aqui. Um realito, cinco realitos, já quebra meu galho para o mês. Sério, faz diferença e possibilita que eu invista mais tempo trazendo essas narrações para vocês para poderem aprofundar o vosso conhecimento. abraço. Tchau.